Ele nos fortalece e nos conduz. A sua parte é a Deus, o nosso povo de gratidão, pela cultura da aliança. Como geração de 2.14, o Espírito missionário, que é o nosso primeiro jovem do movimento, oferecemos os nossos esforços em colaborar contigo na missão evangelizadora e pelo capital de graça, colaborar com ele que se irradia, dispostos santuários, com a corrente de vida e de graça. Sua, meu Deus, nós vamos com o orgulho e gratidão, pela graça de chamado a evangelizar. Revolta a celebração de um seminário da aliança de amor, e espero que em muitos dois fatiamos a consciência e a missão que vamos enviados para edificar a cultura da aliança e amor na família, no meio profissional, na comunidade, na vida social e religiosa, construindo uma nova sociedade. Sua, meu Deus, o nosso povo de gratidão, pela beleza da missão. Querida Mãe, a índia e a segura, a tristeza, a admirada e a chance, renovamos o nosso sim e a aliança de amor, unindo-nos ao santuário e ao original, com toda a família de Jesus, e comprometemos-nos novamente a empenhar-nos para que quem desconheça a presença de Deus em sua vida, e Cristo rei, seja o próprio lábio do nosso Redentor. O Senhor, minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a voz, e em prova da minha devoção, eu hoje nos dou meu coração. Aos santos, meus santos, meus santos, meus santos, meus santos, meus santos, minha boca, tudo o que eu sou, eu desejo que a voz de quem sabe, e por parado, meu Mãe, Pagai, defendei, confia em propriedade nossa, amém. Confia em propriedade nossa, amém. Amém. Eu queria só dizer que esta comunidade de Nossa Senhora de Fátima, aqui na Vila Betânia, já tem 20 anos de zela à Mãe Rainha. E vou dar prazer palmas. Aplausos Nós celebramos, né? Porque amor para nós, a igreja, para nossos sãs é o fim, com a última palavra. Estamos fundindo na grande comunhão dos santos, na infopulga da salvação e a missa é o bom agradecer a todos os santos. a vida é sofrada para que as peitas do pecado, as marcas do pecado para a glória, sejam apagadas, é isso o Senhor me dava, os sofrados, para que as peitas do marco ou da glória sejam diminuídas no oferecimento do Pai do Espírito Santo, a lei diz que fortalece a nossa fé, a nossa esperança, porque a vida, o dom de Deus, a hora é eterna, ela foi muito boa, e é muito importante, a presa é perseverar, deixe o sentimento e leve a fé, a fé é a submissão, porque Cristo ressuscitou, desceu o morto, desceu o mal, desceu o demônio, que nos deu vida e a presitude, vida sem fim, é perfeito a Deus, posso perder os seus espíritos, os nossos sentimentos, com essa certeza de rever tanto como o abono, aquele todo mundo ou o outro, colegando-se do que a emoção, E a morte é consequência da fragilidade humana, faz parte da vida humana, porque nós nascemos, crescemos, depois crescemos, começamos na vida humana, e acabamos o momento. Quando chega, depois, na morte da vida humana, não sei, de 29, quantos anos? A própria esperança da senhora? Oh! Ah, em 44? Ah, em 84. Olha, já superou a bandeira, porque essa tenta anda, não é? Jesus salviste pela nossa vida, essas tentações. Chegámos refeitas, já era um grande, extraordinário. E o que ficou assistindo? Não é adulto. Chegámos em 92? 42. Amém. Patrão, queria só convidar os missionários a isso, e proteção da Virgem Maria, Mãe, três vezes admirável. Que os senhores se derrubou-vos. Amém. 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 Amém.